Leandro, canal Arte Brutal. Esse vídeo é para introduzir nas aulas sobre desenhar a cabeça de cavalo. Essas imagens aqui foram retiradas de um site. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa acessar. É um tutorial super completo, mostra toda a anatomia do cavalo. E está em inglês, então é necessário traduzir. Eu espero que quem estiver assistindo, que entenda pelo menos um pouco o básico de inglês. Essas imagens aqui são o passo a passo, etapa por etapa, do esboço, dos eixos, dos ângulos. Toda a parte anatômica, o volume, para você desenhar a cabeça do cavalo. Bom, eu vou deixar aqui no canal vídeos meus desenhando, executando. Os próximos vão ser o desenhando. Eu vou comentar como se faz essa execução de desenhar o cavalo mesmo, dar o acabamento. Essas imagens aqui são para você que está assistindo. Praticar em casa e já ter uma boa noção do que eu vou inserir aqui, do que eu vou explicar nos vídeos. Então, fique atento. Não perca as aulas que eu vou postar. Elas vão ser a partir de amanhã. Hoje é dia 3 de janeiro de 2020. Então, fique ligado aí quem estiver assistindo essa aula. Tchau.